Olá pessoal, como vocês estão? Então, professor Matthew aqui, e hoje nós vamos aprender inglês de uma maneira diferente. E essa é a maneira que eu gosto mais. E essa maneira vai ser através de podcasts, é isso. Então, a gente vai aprender inglês com podcasts, que a gente fala em português, né? Então, aqui eu vou explicar tudo o que é um podcast, como utilizar um podcast, quais são as plataformas, quais são os melhores para você poder estudar. E ainda eu vou pegar um podcast que eu curto bastante e a gente vai analisar ele aqui junto para aprender bastante coisa, ok? So, mandem aí no chat se vocês estão conseguindo me ouvir legal, se estão conseguindo me ver legal. E daí a gente já bora para o conteúdo. Let's get started with the content, ok? So, para quem é a primeira vez que está aqui, I speak English and Portuguese during the live. Então, eu falo tanto português quanto inglês durante a live, tá? Mas eu sempre vou explicando. Então, mesmo que você for básico, você vai conseguir acompanhar. Se você for intermediate or advanced, você vai aprender bastante coisa também. Essa live é para todos os níveis, ok? So, let me see here, vamos ver como o pessoal está, se o pessoal está me vendo aí. Nice! Caio já está aí, ó. Good evening, Caio. How are you doing, man? Maurício está por aí, o Victory está por aí. A galera já entrou. Deixa eu só abrir a live aqui. Na live não, o chat em outro, em outra aba. Beleza? E, bom, para quem é a primeira vez que está aqui, vou dar algumas dicas já, tá? Bom, durante a live eu vou explicando e talvez surjam diversas dúvidas, né? Diversas questões. Meu, o que é isso? What's this? What's that? I don't know, teacher. What do I do? O que eu faço, né? So, during the live, you can send questions on the chat. Então, você pode enviar perguntas aí no chat. Vai ter sempre períodos específicos da live. Assim que eu termino de explicar alguma coisa, assim que a gente termina de ver algum vídeo, algum podcast, que nem no caso de hoje, eu vou lá e dou uma olhada no chat. Já respondo as questões, depois eu volto para a live e continuo com o conteúdo, ok? So, every time you don't understand something and you need to ask me something, you just put there on the chat and I will answer your question. E eu vou te responder, fica tranquilo, tá? That's it for today. O pessoal que está aí assistindo, mandem um hi. E a gente vai começar em um minutinho, tá? Só vou esperar. Eu mandei a mensagem agora para a galera. O que é isso aqui? Eu mandei a mensagem agora para a galera. Tem uma galera que deve estar chegando ainda, né? O Matheus mandou um perfeito aí. So, let's get started. Bora começar isso aí, ok? So, for the people who are coming here for the first time, my name is Matthew, Matheus in Portuguese, right? And I'm an English teacher. I'm really young. Sou muito novo, I'm really young. And I have been teaching for four years now. Almost four years. It's been a long time. I have learned a lot of things. And I have created my own methodology. Então, eu criei minha própria metodologia, que foi o jeito que eu consegui aprender de maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficiente. e é o que eu procuro passar para todo mundo, para os meus alunos, para o pessoal no Instagram, aqui no YouTube e tudo mais, ok? So, perfect. Vou abrir aqui a apresentação, vocês já vão se ligar em como funciona a live. Então, aqui, coloquei aqui embaixo. Nossa, está tudo torto. Vou colocar para cá. English with podcasts. So, English with podcasts seria Inglês com podcasts, ok? Nice. So, here in the introduction, on this side, a gente tem uma intro. E a gente vai falar, antes de começar ali na prática, sobre quatro tópicos aí. The first one is the following. Take a look. Which is better? Podcasts or videos? So, a lot of people ask me, like, I'm learning English and I don't know if I watch videos or if I watch movies or if I watch films or if I listen to podcasts. O que eu faço para aprender inglês? Filme? Vídeo? Podcast? Texto? Artigo? Elas ficam confusas, né? People are confused. And which is better? O que é melhor, né, para você? So, the answer for that is It depends. It depends Depends on you. Ou seja, It depends on you seria uma expressão que a gente utiliza para falar Meu, depende de você. For example, in my case I like listening I like listening to music I like listening to audios I like listening to everything So, in my case I would prefer to learn a language a new language through podcasts Então, eu prefiro aprender por meio de podcasts Mas você pode preferir vídeo Uma pessoa pode preferir texto Depende de você Mas hoje eu vou te ensinar como que a gente faz para aprender com o podcast Eu só devo ouvir É isso? Tudo bem? Já era? Ou eu preciso fazer alguma coisa É isso que eu vou te mostrar aqui o passo a passo e vou te mostrar uma plataforma bem bacana que eu utilizo Ok? That's nice So, the next topic that I was gonna talk about here are the platforms Which platform should I use? Ou seja, que plataforma eu devia usar? Bom, a gente tem várias platforms de podcasts, né? No meu caso eu uso Spotify Spotify In English it's Spotify não é Spotify 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 Ok? So, we have Spotify we have podcasts se você tem iPhone tem podcast, né? que é o nome do aplicativo lá We have Deezer and SoundCloud Ok? Para quem não sabe podcast não é vídeo é áudio, tá? Então você não vai ver lá Muita gente acha mais difícil porque você não tem as imagens, né? para acompanhar e para fazer tudo mas é muito bacana também audios, ok? Em English a gente não fala audios a gente fala audios audios For example I prefer to learn through audios Então eu prefiro aprender através de audios Beleza? Vocês estão acompanhando aí? Good night, bro Hey, Carly Carly Carly, Costa Good evening Galera, good evening, tá? Good night é quando você vai dormir já Good night I'm gonna go to sleep Agora, quando você chega muita gente comete esse erro tipo você chega lá num restaurante aí você encontra a galera à noite e você não vai chegar falando good night é sempre good evening So, good evening, folks How are you all doing? Então como que vocês estão? How are you all doing? Ok? Então sempre good evening That's the secret So, let me come back here Então tem várias plataformas para vocês aprenderem, tá? Essas são algumas E o meu podcast se você quiser você pode ir lá e ver Ele chama English Abroad, tá? Ele está disponível em duas dessas plataformas ele está por enquanto disponível no Spotify e SoundCloud So, if you have if you pay Spotify you can find my podcast there If you use SoundCloud I think it's for free you can find it there as well Então você pode encontrar nas duas plataformas o Spotify you need to pay that right? So, Spotify it's a premium service é um aplicativo que você tem que pagar SoundCloud it's for free So, for free it's like de graça it's gratuito So, it's for free Ok? Então se você digitar lá no Spotify English Abroad esse nome aqui você vai encontrar o meu podcast English Abroad ou lá no SoundCloud whatever you prefer Ok? E galera which one to choose ou seja quais tipos de podcast escolher, né? Então a gente tem dois tipos, tá? A gente tem um podcast que é o Deep Content eu sempre explico isso pros meus alunos pro pessoal que me segue meu a galera está suando não tem papel aqui achei um aqui eu estava utilizando Let's cut let's continue So Deep Content o que que seria? A gente tem dois tipos de conteúdo, né? Leveled and Deep os meus alunos já estão cansados de saber quem já quem já viu eu falando sobre isso manda aí no chat tá? Porque porque eu falo bastante mas eu acho importante por isso que eu falo bastante O Caio perguntou Is it the same as radio? Is it the same as radio? Na verdade, cara pode ter podcast tocando no rádio mas na verdade podcast é por exemplo um áudio por exemplo eu vou gravar um áudio te ensinando inglês de 20 minutos então ele vira um podcast eu posso colocar numa plataforma de podcast ok? It's like radio é similar ao rádio porque a gente usa muito áudio that's it perfect So, here qual é a diferença entre deep content and leveled content? This is something very important that you should know ok? It's very important because when you are studying inglês you have access to two kinds of content pra quem não sabe content é conteúdo tá? Então a gente tem deep content que seria conteúdo profundo e leveled content que é um conteúdo nivelado What's the difference? Qual a diferença? O deep content é aquele conteúdo que você vai escutar e ele vai estar 100% em inglês vou colocar as características embaixo 100% em inglês nativo e você tipo não entende tudo você não entende tudo então isso aqui é um deep content então por exemplo se você escolher um podcast de um americano falando sobre por exemplo let me see a podcast talking about nutrition nutrição podcast talking about nutrition 100% em inglês tudo em inglês esse é um deep content que é um conteúdo muito bacana pra você treinar seu listening pra você ficar cada vez melhor em ouvir e entender o inglês agora o leveled content é aquele conteúdo adaptado pra você que não é 100% em inglês às vezes por exemplo não é que é adaptado mas tipo assim a pessoa que tá falando inglês lá com você ela vai falar mais devagar ela vai utilizar estruturas que são mais fáceis justamente pra você entender então aqui você entende a maior parte do conteúdo então this is the difference between deep content and leveled content essa é a diferença entre esses dois conteúdos qual que eu deveria assistir qual que eu deveria ter acesso which one to choose both of them então você tem que se expor aos dois tanto ao deep content quanto ao leveled content porque se você só ficar aqui no leveled se você só ficar ouvindo aquele conteúdo adaptado tipo bem facinho você sempre entende tudo você não vai se expor a língua real aí quando você for viajar por exemplo e dar de cara com um americano pra falar com alguém lá fora você vai ter muita dificuldade então é importante você também escutar bastante áudio podcast assistir vídeos até no instagram tipo segue uns americanos sei lá e começa a ver os stories dele isso aí é deep content é 100% inglês conteúdo real nativo that's what it means ok é isso que isso aí significa beleza então escolha um no meu caso o meu english abroad podcast ele é um conteúdo leveled tá então eu não falo 100% inglês às vezes eu falo mais devagar conteúdo adaptado então ele é um leveled content se você quiser deep content você vai ter que achar aí um um podcast que você curta tá então como assim podcast que eu curta por exemplo eu gosto I always say that eu gosto de cross por exemplo eu gosto de crossfit eu vou lá no spotify eu vou lá no deezer no aplicativo do iphone podcast eu digito crossfit vai aparecer um zilhão ali de podcast eu vou lá I will choose one I will choose one podcast I choose one episode and I listen to it um episódio vou lá e assisto and that's it beleza então é uma dica que hoje eu tava gravando uma aula com outro teacher e ele falou isso aqui meu você tem que aprender inglês com o seu hobby com algo que você gosta sempre falo isso não adianta você pegar tipo textões gigantes de coisas que você nem curte pra estudar que vai ficar muito maçã e você vai acabar desistindo então choose something you like choose your hobby like I like exercising I like music I like watching series so these are the topics that I'm going to choose to learn the language ok I don't like politics eu não gosto de política so I'm never gonna read a politic text you know eu nunca vou ler um texto pra aprender uma língua sobre política that's what I want to say é isso que eu quero falar fechou? deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aí ó Carly I need to hear your podcast galera já vou explicar aqui ó uma uma um errinho a common mistake beleza a common mistake Brazilians make ok this mistake is regarding the verbs listen and hear ok so listen sempre que a gente vai usar o listen vai ficar listen to por exemplo I listen to music all day I listen to music all day ou seja eu escuto música o dia inteiro I listen to music all day então listen to a gente utiliza esse verbo quando a gente vai lá e tipo de propósito a gente vai lá e tá escutando eu tô escutando música I'm listening to music então eu quero vou lá e dou play né agora hear é quando você escuta algo mas acidentalmente você não foi lá e quis ouvir você ouviu né por exemplo eu posso falar I have heard about it I'm sorry for that I have heard about it porque heard não vou me estender agora mas essa estrutura aqui ela tá no present perfect I have heard seria como tipo ah eu ouvi aí eu ouvi o que aconteceu eu ouvi sobre isso tipo I'm sorry I'm sorry for that tipo não me desculpa mas tipo por exemplo imagina que alguém morreu aí né someone passed away so you say man I have heard about it I'm sorry for that I have heard about it tipo eu fiquei sabendo tipo meus pismines so I'm sorry for that ok então essa é a diferença entre listen to ó a pronúncia eu vou falar não é listen não tem esse T é como se fosse dois S então fica listen listen so I listen to music all day I listen to music all day now hear seria escutar mas não propositalmente seria algo acidental so I have heard about it about it esqueci do it aqui né I have heard about it I'm sorry for that tipo ah eu fiquei sabendo desculpa né tipo meus pismines I'm sorry for that ok só pra explicar pra vocês isso aí mas com muito bom comentário que eu vi aí então vamos lá escutam o podcast depois eu deixo aí no link na descrição aqui do vídeo sobre com o link né com o link dele tudo mais fechou? ok good so let's get started with the content so now we're gonna go for the second part ok vamos pra segunda parte that is the podcast's introduction ok so in this part of the class I'm going to introduce you the topic of the podcast ok então vou te introduzir ali o tema do podcast vai ser sobre o que isso aí what is the topic of the podcast so here what is the podcast about it seems so take a look it seems the millennial generation are attracted to starting their own businesses ok so it seems the millennial generation ou seja esse it seems it seems seria parece que tá so it seems the millennial generation ou seja que é a geração mais nova aí dos millennials né so it seems the millennial generation are attracted are attracted to starting their own businesses então eles estão tipo sendo atraídos ali né to starting their own businesses so their own businesses seria seus próprios negócios so they are attracted atraídos they are attracted to starting their own businesses their own businesses ok and it's not just about making money it's not just about making money but also about passion and doing good but also about passion and doing good ou seja it's not just about money Não é só sobre dinheiro, it's not just about money, but also about passion and doing good. Ou seja, não é sobre dinheiro, e sim sobre paixão e fazer o bem, and doing good, ok? Here, esse but also, seria esse also a mesma coisa que também, mas também sobre passion and doing good, ok? Então, pra falar fazer dinheiro, tipo ganhar dinheiro, a gente não fala do money, né? Muita gente fala do money, mas na verdade seria make money, ou seja, fazer, ganhar dinheiro. Ok? Então, essa é a primeira parte aí da introdução. Então, vocês vão ver que no podcast, during the podcast, we are going to talk about millennials building businesses. Então, os millennials, né, o pessoal mais jovem, criando negócios, building businesses. So, this is the topic of the podcast. Let me see. Caio falou assim, ó, I already following you on Spotify. Perfect, man. Check it out there. The content is nice, ok? O conteúdo lá é muito bacana, você vai curtir. That's nice, man. Ó, vou deixar depois. Meu, eu tô escondendo aqui, né? Pera aí. Starting there. Porque eu tinha... Minha cara tá escondendo aí o conteúdo. Pera aí. Vou colocar mais pra baixo aqui. Ainda bem que eu vi, senão vocês iam achar que eu sou louco lendo coisa que nem existe. Ok? Plus, along the way. Acho que agora tá indo, né? Tá, perfeito. Beleza? Então, eu li agora a primeira parte. So, it seems the millennial generation are attracted to starting the year on businesses. And it's not just about making money. It's... But also about passion and doing good. Perfect. The second part, Rob and Sam, que são os dois... As duas pessoas que tão falando lá no podcast. So, Rob and Sam discuss why the millennial generation are dissatisfied with the old ways of doing things. Pera aí que eu vou te explicar, ó. So, they discuss why the millennial generation are dissatisfied. Ou seja, dissatisfied seria insatisfeitos. Por que a nova geração tá insatisfeita? So, here. Why the millennial generation are dissatisfied with the old way of doing things. The old way seria aquele jeito antigo, né? Eles tão insatisfeitos com aquele jeito antigo de fazer as coisas. So, they are dissatisfied with the old ways of doing things. Beleza? Nossa, eu tô com dor de cabeça já. Vou colocar o óculos. Let me put on my glasses. Let me clean it. That's it. Oh, so much better. Ok? Então, essa... É só a introdução, tá? Já a gente vai pro conteúdo real. Aí aqui, ó. And how they are trying to make the world a better place. Ó, eles tão dissatisfied com o jeito velho, né? O jeito antigo de fazer as coisas. Então, se vocês assistiram a live aula de terça-feira com o teacher Chris sobre contractions, a gente falou sobre a contração disso aqui, ó. Trying to. Os nativos, quando você tá falando com uma pessoa fluente, eles não falam trying to. Eles falam trying to. Trying to. É por isso que, às vezes, você acha que você não sabe. Pera aí. Você acha que você não sabe. Você até sabe. Porém, quando eles falam, eles usam a maneira contraída, né? E você não acaba não entendendo. Mas você sabe o que é trying to. Mas eles vão falar trying to. Trying to. Ok? So, let's come back here. So, they are trying to make the world a better place. Ou seja, eles estão tentando fazer do mundo um lugar melhor. A better place. A better place. Lugar melhor. Ok? So, they are trying to do. To make the world a better place. Eles estão tentando fazer o mundo um lugar melhor. Plus. Ou seja, esse plus seria. E além disso. Plus. They will teach you some related vocabulary along the way. They will teach you some related vocabulary along the way. E além do mais, eles também vão ensinar Rob and Sam, né? As duas pessoas do podcast. Um vocabulário relacionado a esse tema along the way. Então, along the way. Durante o caminho. Então, durante o podcast. Durante o caminho. Durante aí o podcast. Eles vão te explicar um vocabulário relacionado. Fechou? Vamos ver aqui o que estão falando aqui no chat. Rinite. Cara, eu sou meio doido. Eu acho que eu tô sempre com rinite. Todos os dias, o dia inteiro, meu nariz casuado. Às vezes eu fico bravo. Porque meu inglês sai diferente. Quando eu tô de boa. Tipo assim, sem o nariz estupido. Meu. Vai que vai. Aí, às vezes, tipo. Eu tento pronunciar as palavras. Mas, tipo, sai de... Sei lá. Estranho, sabe? But. I'm okay. Okay? I'm okay. I don't care about it. Let's keep on with the... The content. Vamos continuar com o conteúdo aí. Então, já. Expliquei agora a introduction pra vocês. I have just explained to you the introduction. Now, we are gonna go for the quiz. Okay? Que que é um quiz? Lá no Instagram, eu sempre faço quizzes. Então, quiz é uma pergunta, né? É uma pergunta ali. Então, durante o podcast, você vai ver que vai rolar uma pergunta. Eles vão fazer uma pergunta. They are gonna ask you a question. The question is... In 2006... Ou seja, em 2006... Pra falar ano, galera. Vou te ensinar uma forma bem fácil aqui, ó. Por exemplo, a gente tá em 2020, certo? Pra falar os anos em inglês... Você vai pegar aqui, ó. Os dois primeiros. Seria 20, certo? 20. E os dois últimos. 20. Então... 20. 20. Você vai falar em 2020. In 2020... I built my businesses. Eu, em 2020, eu construí o meu negócio. Então, in 2020, I built my business, ok? Agora, se for 2019, mesma coisa, ó. 20. 19. In 2019, I went to Canada. Então, em 2019, I went... Eu fui... I went to Canada, ok? Então, ó. Here, the question is... A pergunta do podcast aqui... Eu vou perguntar pra vocês. Não sei se vocês vão saber, mas eu vou perguntar. So, in 2006, Mohamed Yunus... É um cara, eu nem sei quem é. Won the Nobel Peace Prize. Então, esse won seria... Ele ganhou o prêmio Nobel, né? So, but what for? Então, mas por quê? But what for? Was it for? Ou seja, foi por quê? Aí, a gente tem três opções. We've got three options here. Eu vou ler aqui, vou explicar cada uma. Depois, vocês vão me responder aí no chat. O que vocês acham? Se é a letra A, B ou C? A, B ou C, ok? So, Mohamed won the Nobel Prize because he offered microfinance to low-income businesses. Ou seja, porque ele ofereceu ali dinheiro, né? Pros negócios pequenos. Because he offered microfinance to low-income. Então, esse low-income seria baixa renda, tá? Então, pra negócios de baixa renda. Então, ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Letter B. Já vão mandando aí, ó. Starting... Por quê? Why? Because he started the first business to earn 1 million euros in under a week. Ou seja, ele construiu o primeiro negócio a faturar 1 milhão de euros em menos de uma semana in under a week. Ok? Or to develop a progressive model of taxation. Ou seja, develop, pra quem não sabe, é o verbo desenvolver. So, develop. Develop. So, he won the Nobel Prize for developing a progressive model. Ou seja, o modelo progressivo of taxation. De, tipo, taxar, né? De taxar as pessoas. Mandem aí no chat. A, B, or C. Por que será que ele ganhou o prêmio Nobel? Why did he win the Nobel Prize? Ok? So, here... O que eu ia explicar agora? Uma palavra. Bom, esqueci. Qualquer coisa eu lembro. Aí. Ok? But send on the chat. Já, já eu vou dar uma olhada aí no que vocês mandaram. Fechou? Letter A. Aí, ó. Todo mundo tá falando letra A. Letra A. Offering microfinance to low income businesses. Letter A. I will take my guess. Ó, lembrei a palavra que eu ia ensinar. Take a guess. So, take a guess é dar um chute, tá? So, I will take a guess. I'll go for letter A. So, I'll go for letter A. Ou seja, eu vou tentar a letra A. Ok? I'll go for letter A. Ou seja, eu vou tentar a letra A. O go for. Então, esse go for, ele é um phrasal verb, na verdade, né? Quando você utiliza o go for, ele quer dizer... Vou tentar, né? Eu vou chutar aí. Vou tentar a letra A. I will go for letter A. Ok? Vamos ver aí, ó. Durante o podcast, eu vou tocar ele já já. Vocês vão ver que eles falam a resposta durante o podcast. Então, fica tranquilo. Ok? Let me just do it again. That's crazy. So, now, the last part. A última parte, antes de eu realmente tocar o podcast e parar de enrolação, vou te explicar o vocabulary que você vai ver lá, tá? Ó, o podcast eu vou até mostrar aqui pra vocês já. Vou colocar aqui, peraí. Ó, vou até indicar essa plataforma pra vocês. Tá vendo? Learning English. Inspiring Language Learning since... Aqui, ó, o ano. 1943. Então, inspirando a aprendizagem de línguas desde 1943. Então, aqui, ó, nesse site, você tem aqui, ó. Millennials and Businesses. Aqui o podcast que eu vou tocar. É sempre os podcasts de seis minutos, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo depois. Tem vários podcasts pra vocês ouvirem depois. Então, fiquem tranquilos, tá? Mas o de hoje eu escolhi sobre esse tópico aqui, ó. Millennials and Businesses. Ou seja, os millennials, né? Mais novos e negócios. So, here, é a mesma introdução aqui que eu tinha explicado pra vocês. Aí, aqui tem a pergunta do podcast, né? E agora a gente vai ver o vocabulary. Depois eu vou tocar. Ó, vocês estão vendo que tem aqui todo o vocabulário? Vocês vão ir acompanhando. Eu vou tocar. Aí, eu vou tocar o podcast. Aí, depois eu vou pausando e te explicando ali certinho. Mas, primeiro, eu quero te explicar as palavras mais importantes dele. Fechou? Então, vamos voltar aqui que eu quero te explicar as mais importantes. So, here. The first one. Repeat with me. Eu quero que você repita, tá? Não fica de boca fechada aí, não. Essa é uma palavra muito difícil em inglês. It's a very difficult word in English. So, entrepreneur. 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 So, entrepreneur, it's like someone who starts their own business, especially after seeing a new opportunity. Ou seja, é alguém que começa um negócio, né? Quando vê uma oportunidade. After seeing a new opportunity. So, entrepreneur, it's like we say in Brazil, empreendedor. Ok? I can say, for example, I'll put one example here. Vou colocar os exemplos embaixo, ó. My brother is an entrepreneur. Ok? So, my brother is an entrepreneur. My brother is an entrepreneur. Ou seja, my brother, meu irmão, né? Ele é um empreendedor. So, my brother is an entrepreneur. Ok? The next word. Próxima palavrinha. Crowdfunding. Crowdfunding. Isso aqui a gente tem até em português, né? What is crowdfunding? Here, crowdfunding is getting the funding for a new business by asking a large number of people to give small amounts of money. Usually via internet. It's similar to uma vaquinha. Our vaquinha, em português. This is crowdfunding. Então, mais pra fundar um negócio ali. Então, pra fundar um negócio, várias pessoas dão um pouco de dinheiro pela internet. Crowdfunding. Ok? So, I can say crowdfunding is a good way, a good way to start a business. Ou seja, crowdfund... Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver. Ah, tá de boa. É um bom, é uma boa maneira, né? Então, esse is a good way, é uma boa maneira. Is a good way to start a business. É uma boa maneira de começar o negócio. Crowdfunding. Ok? Startups. Repeat. Startups. Easy, right? Também a gente tem essa palavra em português. So, a startup is a newly formed businesses intended to grow rapidly by providing for a particular market gap. Ou seja, são negócios que querem crescer rápido. So, they wanna grow rapidly. Então, esse grow rapidly seria crescer, grow rapidly. Fast. Rápido. Por exemplo, I know a lot of successful startups. Startups. E peraí que eu esqueci de o lance. I know a lot of successful startups. Então, eu conheço várias startups bem-sucedidas. I know a lot of successful startups. Então, o verbo não seria o verbo conhecer. Ok? Vamos lá. A gente tem mais três palavrinhas, na verdade. Tem a palavra corrupt. Collective effort and quality of life. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aí. Peraí. Vamos ver. O pessoal tá falando. It's just a shot, but I'll try. Aqui, vamos ver aqui. O Caio falou. It's just a shot, but I'll try. Perfeito. É só um chute, né? That's nice. I think it's the first option. O Maurício falou. Vamos ver, cara. Nem eu lembro, na verdade. Eu ouvi o podcast, mas eu não lembro qual é. So, o Caio falou depois. It's similar to people who work with Greenpeace. Here in Rio, they are annoying. Perfeito. Então, quando você fala que alguém é annoying, essa pessoa é irritante, né? For example, I can say. Man. Vou colocar aqui, ó. Startup owners. Startup founders, na verdade, os fundadores, né? Are so annoying. Ou seja, eles são tão irritantes. Startup founders, they are so annoying. Ok? Galera, essa live aqui não é que nem uma live com música, tá? Mas ela é bem mais produtiva, porque tem muito vocabulary, muito mais listening. Então, talvez não seja tão legal, assim, quanto uma live de música ou de filme. Mas vocês vão aprender bem mais também. Ok? So, the next word, corrupt. For example, acting in morally wrong ways, especially acting illegally in return for money or power. Meu, muito parecido aqui também com o nosso corrupto, né? So, for example, some politicians in Brazil are corrupt. Some politicians in Brazil, they are corrupt. Então, some, esse some, porque você não sabe, some, a gente utiliza para falar alguns. Então, alguns, some politicians in Brazil, they are corrupt. Ok? Então, vamos rapidão aqui para a próxima. So, collective effort, it's a group of people acting together to achieve a common goal. Então, um grupo de pessoas juntos, né? Para alcançar um objetivo. So, collective effort is important to combat the virus. Então, collective effort, então esforço coletivo, is important to combat the virus, the coronavirus. Ok? And the last one, quality of life. Ou seja, quality of life seria qualidade de vida, né? So, it's the level of satisfaction and comfort that a person or group enjoys. For example, my quality of life is amazing. Então, amazing seria maravilhoso ou maravilhosa, né? Então, a minha qualidade de vida é maravilhosa. So, my quality of life is amazing. It's very good. Ok? That's nice. Então, essas são as palavras, ó. Só para repetir de novo, para vocês pegarem a pronúncia, Isso aqui é muito importante vocês pegarem a pronúncia certa. Primeiro aqui, ó. Entrepreneur. 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 É muito treta isso aqui. Meu, esse podcast é foda, hein? É treta. Crowdfunding. 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 Ok? Startups. 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 Corrupt. Corrupt. And collective effort. Collective effort. And quality of life. Quality of life. Ok? Galera, só lembrando que esse podcast que eu vou tocar agora is a deep content podcast. Ok? Então, ele é um conteúdo profundo. Então, se você for básico ali, relaxa. Você não vai conseguir entender muita coisa, mas o importante é que você está praticando o seu listening, tá? Peraí, deixa eu voltar. Eu não quero que você entenda tudo, que você entenda palavra por palavra, expressão por expressão. Eu quero que você pratique o seu listening. Quando você está ouvindo, não importa alguma coisa, não importa se você está entendendo tudo ou nada, ou só algumas palavras. Eu quero que você pratique o seu listening. Eu quero que você foque nas palavras e expressões que eu acabei de te ensinar. As que eu falei agora é o que você vai tentar prestar mais atenção. Você vai anotar que elas estão em negrito durante o podcast. Ok? So, let's get started. Bora lá? Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Who? É. O Caio tinha errado. Ele colocou who depois. Fechou. Galera nova aí, seja a primeira vez de aula, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que eu estiver falando ou qualquer coisa, só mandar no chat que eu paro alguma hora durante a aula e te explico. Ok? So, let's go. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. PC. Perfecto. Eita, eu abri logo o YouTube aqui para vocês. Então, ó, eu vou ir... Ó, tá vendo? Deixa eu ver onde começa. Ó, galera. Para quem for básico, relaxa, tá? Eu vou explicando conforme vai passando aí. Vou começar aqui. This is a download from BBC Learning English. name for many millennials, the name given to the current generation of young people, age between 24 and 38. Perfeito. Então, bora ver aqui, ó. It sounds good. It sounds good. Então, esse it sounds good seria o nosso, meu... Nossa, tipo assim, ó. Ela pergunta, né? Would you like to start your own business? Então, esse would you like a gente sempre usa... Ó, vou colocar aqui, ó. Would you like? Vou colocar sempre aqui, tá vendo? Peraí, peraí. Esse would you like? Would you like? Você gostaria? Você gostaria? Would you like? Would you like? Ok? Would you like? So, let's see the rest here. Aí depois ela fala, né? Would you like to start your own business? Você gostaria de começar seu próprio negócio? It sounds good. Tipo, parece bom. It sounds good, Rob. I like the idea of being my own boss. Mas eu gosto da ideia de ser o meu chefe. Galera, vocês não estão me vendo, né? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Colocar a minha cara aqui. Pronto, agora vocês me veem. Então, aqui, ó. I like the idea of being my own boss. Então, esse my own boss, meu próprio chefe. Ok? So, my own boss, meu próprio chefe. Ok? Good. So, let's continue. Aí depois, vamos ver aqui o que ele fala. That's the dream of many millennials. É o sonho de quase todos os millennials. Quem são millennials? People aged between 24 and 38. Ok? So, let's continue. Ó, tamo aqui, ó. No some. Não vai ficar perdido, hein? Tamo no some aqui, ó. No comecinho. Já coloquei no comecinho aqui. Let's go. Some of the millennial generation are dissatisfied with the old ways of doing things. For example, how big business uses data from social media and the negative impact of companies on society and the environment. In today's program, we'll look at why millennials are so attracted to starting their own businesses Então, por que eles estão tão atraídos em começar seus negócios? Why are they so attracted to starting their own businesses? And, of course, we will be learning some new vocabulary on the way. Então, a gente também vai aprender um vocabulario. Agora, vocês vão perceber que eles vão fazer a pergunta que eu fiz pra vocês lá, lembra? Que tinham as três opções. So, now they are going to ask this question and Sam is going to take a guess. E o Sam, ele vai dar um chute, né? Então, vamos lá. Let's go. Here, tamo aqui, ó. Ah, não. Tamo aqui em cima. Peraí, peraí, peraí. Here. And, of course... And, of course, we'll be learning some new vocabulary on the way. But, first, it's time for today's quiz question. At 79 years old, Mohamed Yunus is hardly a millennial, but he's a hero to many young business people. In 2006, he won the Nobel Peace Prize. But what for? Was it for... A. Offering microfinance to low-income businesses. B. Starting the first business to earn £1 million in under a week. Or C. Developing a progressive model of taxation. Hmm. I know millennials like starting businesses, so I'll say B, earning £1 million in under a week. OK. We'll find out later if you were right. Now, whether it's TV shows like The Apprentice, or the big success of companies in California's Silicon Valley, The last decade saw a huge growth in 20- and 30-year-olds starting their own businesses. BBC World Service Programme, The Y Factor, asked business professor Ethan Mollick to explain how this situation came about. Perfect. So here, aí eles falam, né? Como que isso começou a acontecer. And they will ask the program, The Y Factor, the professor Ethan, to explain how this situation came about. Então, esse came about, como essa situação surgiu, né? So, how did this situation come about? How it came about? Como que isso surgiu? How young people started to build businesses? Como que eles começaram a construir negócios, tá? Galera, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pera aí. Vamos ver. Let me see on the chat. Tá de boa. Vamos ver aqui. I think it's the first option. It's similar. Bom, ninguém tá falando nada. Mas, galera, relaxa se você tá começando agora, se tá achando muito difícil. Mas, você vai ver que algumas expressões, algumas palavras-chave, você vai conseguir captar, ok? It's gonna be difficult, but it's worth it. Então, é um pouco difícil, mas vale a pena. It's worth it, ok? So, stay tuned. Fica ligado. Let's go back. Vamos voltar lá, então. Ó, de novo, vocês vão ver o YouTube aqui. Então, aqui, ó. There is all these platforms. A gente tá nessa parte aqui. There's all these platforms that let you build entrepreneurial ventures much more easily. The growth of things like crowdfunding have helped make entrepreneurship more accessible and led to tons of new startups. So, there's a lot of new methods for launching businesses and the cost of launching new businesses dropped at the same time. Ethan lists some of the reasons why it's now easier to become an entrepreneur. Forget my sausage that I'm bringing in the door. Often after seeing a new opportunity. Entrepreneurs see opportunities for products and services not being supplied by existing companies. So, they create startups, newly formed businesses intended to grow rapidly by providing for a particular market gap. One of the main problems to starting up your own business used to be getting the large amounts of money needed. But nowadays, this can be solved with crowdfunding. Ou seja, what was the problem? Qual era o problema? It used to be getting the large amounts of money needed. Ou seja, o problema costumava ser pegar, juntar todo o dinheiro que era preciso, né? So, it used to be. Se você já participou de algumas aulas, você lembra que used to be costumava ser. Então, a gente usa o used to be pra falar sobre coisas que costumavam ser, mas não são mais. It used to be. So, the problem used to be getting large amounts of money. Era, tipo, juntar dinheiro. Now, the problem was solved with crowdfunding. Ou seja, o problema foi resolvido com crowdfunding. Então, bora lá. Vamos continuar aqui. Let's continue. Getting the funding for a new business by asking a large number of people to give small amounts of money, usually via the internet. But while startup success stories have made going into business a good option, for many millennials, it's not just about making money, but also about being socially responsible and doing good. However, others argue that most big changes for the better have come from governments, not millennial businesses. Perfect. So, others argue. Tá vendo essa palavra argue aqui, ó? Vou colocar o que é ela aqui pra você. Argue seria discutir. Então, a gente tem a palavrinha discutir. A gente tem a palavrinha discuss, ok? Discutir também. Mas argue seria discutir ali, tipo, não numa briga de mão, né? Mas uma discussão ali pesada. So, we are arguing about something. A gente tá discutindo sobre algo, por exemplo. Bem pesado, tá? Então, aqui, ó. Ele fala. Others argue that most big changes, ou seja, alguns discutem que a maioria das mudanças maiores, né? Most of big changes for the better, ou seja, para o melhor, have come from governments, veio dos governos. I don't agree with that. Eu não concordo, né? Not millennial businesses, e não dos millennials, né? Here, former World Bank economist, Charles Kenney, ou seja, esse economista, cautions against over-emphasizing individual businesses over governments. Então, agora, esse economista, ele vai falar sobre o que as pessoas estão fazendo. Elas estão enfatizando os negócios mais do que os governos. They are over-emphasizing individual businesses, os negócios individuais, over governments. São esse over-emphasia a mais, né? Então, ali por cima do governo, ok? Então, aqui, ó. Ele vai falar agora. Tenta acompanhar. Mesmo se você não conseguir entender tudo, tenta, pelo menos, ali, pegar a pronúncia e as palavras-chave. Beleza? Vamos ver o que tá rolando aqui no chat. Let's see that. Vou conseguir fazer aqui, ó. Abrir chart em outra aba. Eu consegui, hein? Eu consigo. Let's come back. My presentation here. PC. Tá? Então, bora continuar aqui. Let me see onde a gente estava. Aí o Charles vai começar a falar agora. Esse Charles aqui. So, let's go. Here, former World Bank economist, Charles Kenney, cautions against over-emphasizing individual business over governments. If you are working in a place with a corrupt and inefficient government, one of the best ways you can push development in your country... Development seria desenvolvimento, né? ...a little bit better. It's not something that anyone individual can do. It has to be a collective effort. But the more we have young, committed, smart people who want to make the world a better place working in government, the more likely government is to start delivering the kind of services we need in order to ensure a high quality of life in that country. So, Charles mentions the problem that governments can be corrupt, act in morally wrong or illegal ways, often in return for money or power. Perfeito. Então, tá vendo? Eu quero que vocês soquem nessas palavrazinhas em negrito, ó. Corrupt, collective effort, quality of life. É todas as palavras que a gente viu antes, né? Que eu já tinha te explicado. Então, fica bem mais fácil de acompanhar. Então, aqui, ó. Corrupt and inefficient government. Ou seja, um governo ineficiente e corrupto, né? Aqui, ó. It has to be a collective effort. Ou seja, tem que ser um esforço coletivo. It has to be a collective effort. Aqui, ó. Ensure a high quality of life in that country. Ou seja, ensure seria ali, tipo, como que eu posso... Às vezes eu esqueço a tradução das palavras do inglês pro português. Mas é ter certeza que há uma alta qualidade de vida no país in that country. Então, country is like Brazil, United States, American, like Canada, Australia, ok? Então, aqui ele fala... Charles mentions the problem that governments can be corrupt. Ou seja, ele cita o problema da corrupção. Aí ele vai continuar aqui, ó. Tá acabando já, ok? Relax. Relax that we are almost done. Ok? We're almost done with it. So, let's go. Aqui, ó. Vamos voltar. Coletive effort. Um esforço coletivo, né? It's this working together that can raise people's quality of life, level of personal satisfaction and comfort. Aumentar a qualidade de vida. Vamos responder a pergunta agora, ó. Perfeito. Então, quem falou a letra A, the people who said letter A were correct. Estavam corretos. Então, but in fact... Então, esse in fact aqui, ó. Quando a gente quer falar na verdade. So, in fact... Então, na verdade, a resposta correta seria a letra A. So, in fact, it was letter A, offering microfinance to low-income businesses. Então, por que ele ganhou o prêmio Nobel? Porque ele ofereceu ali o... Não finanças, né? Mas o financiamento pra negócios de baixa renda. Low-income, que nem eu falei pra vocês antes. Baixa renda, ok? Aí, aqui, eles vão finalizar o podcast, ó. Já estamos acabando. Aí, eles falam... Então, a gente tá falando disso porque os millennials querem virar em pequenos. Então, vamos finalizar aí, hein? Peraí, peraí. Ok, so today we've been talking about why young people in the millennial generation want to be entrepreneurs, people who start their own business. Many millennials create start-ups, newly formed businesses intended to grow rapidly using a method called crowdfunding. Crowdfunding. Paquinha. Getting funding for their new business by asking large numbers of people on the internet to each give a little bit of money. A little bit of money. It's not only about making profits. Millennial start-ups can help solve many of the developing world's problems, instead of governments, which may be corrupt, acting immorally or illegally for money or power. What's needed more than individual businessmen and women is collective... Collective effort. A group of people acting together to achieve a common goal. And one important goal is to improve the quality of life, the level of satisfaction and comfort that a person or group enjoys. Well, that's all from us today, but remember to join us again soon for more topical discussion and vocabulary. Bye for now. Bye bye. Perfect. Ok? Então, é isso aí, galera. Vocês viram? Tipo assim, foi o conteúdo totalmente deep. Foi aquele conteúdo, meu, chatinho mesmo, mas é isso que eu queria trazer pra vocês, não aquele conteúdo que vocês vão chegar aqui e entender 100%. Talvez tenha gente que entendeu 10%, 5%, 1%. O importante são as palavras-chave que a gente vai rever agora, tá? Então, eu não queria que vocês entendessem 100%. O intuito dessa aula foi você praticar seu listening e você aprender as palavras-chave. Fechou? Então, ó, qualquer dúvida. Agora, me mandem aí no chat o que vocês acharam, ok? What did you think about it? Vocês curtiram desse estilo de aula? Vocês acharam muito chato? What do you think about it? Ok? Se vocês curtiram, mandem aí no chat o feedback. Porque talvez vocês curtiram, eu posso fazer mais aulas como essa. Se não, vou continuar fazendo os outros tipos que eu já vinha fazendo, ok? Eu sei que tem pessoal novo aí, mas mandem aí no chat, pessoal. Vamos interagir, ok? Let's interact with each other. So, let me see here. Let me come back. Só pra rever aqui, antes de eu ver o podcast lá. As palavras que a gente viu aqui, ó, durante o texto, que não foram as palavras que eu tinha explicado, é a palavra improve. Então, por exemplo, I need to improve my English, ou seja, eu preciso melhorar. Muita gente acha que improve seria, tipo, improvisar, que parece, né? Mas, na verdade, improve não tem nada a ver com improvisar, e sim melhorar. Make a profit seria lucrar. So, my company is making a profit with the crisis. Ou seja, my company is making a profit with the crisis. Tá fazendo lucro, tá lucrando com a crise, né? In fact, for example, in fact, I only speak Portuguese. Ou seja, imagina que alguém fala, meu, se você falar inglês, português, aí você vai falar, no, in fact, não é verdade, in fact, I only speak Portuguese. Eu só falo português, I only speak Portuguese, ok? Argue, argue would be discutir, né? Por exemplo, he always argues about politics. Então, ó, por que eu coloquei esse S aqui? Porque a gente tá falando da third person, he, she, and it. Então, he, she, and it, tem o S depois aqui. So, he always argues about politics. Ele sempre discute sobre política. He always argues, ó, a pronúncia, argues about politics, ok? Would you like, então, ó, você tá vendo que tem conteúdo pra todo tipo de nível aqui, ó. In fact, argue, isso aqui é um pouco mais básico, ó. Would you like, imagine that you go to a restaurant, ok? You are traveling to the US, and you are in the restaurant, and the waiter comes and asks you. Aí o garçom vem e te pergunta. Would you like to order? Você gostaria de fazer seu pedido? Would you like to order? Então, você gostaria? É uma maneira bem educada. It's a polite way of asking for something, de pedir pra alguma coisa. My own boss, for example. I wanna be my own boss. Eu quero ser meu próprio chefe. Então, esse my own. My own. Meu próprio. My own house. My own car. My own apartment, ok? E wanna, por que wanna? Wanna, expliquei na live de terça-feira lá no Instagram, que é a contração de want to. Contraction. Porque quando as pessoas estão falando ali de maneira informal, in an informal way, if you are talking to native people, if you are talking to people that really know how to speak the language, they don't say want to, they always say wanna. So, I wanna be my own boss. Eu quero ser o meu próprio chefe. Porque aqui a gente vai aprender o inglês falado, no inglês adaptadinho aí que você vem à escola, ok? Here, it came about, por exemplo, eu posso falar, WhatsApp came about to destroy everything. Ou seja, o WhatsApp, ele surgiu pra destruir tudo. So, WhatsApp came about to destroy everything, ok? And used to be, a gente usa pra falar que costumava ser. Por exemplo, my friends used to be cool. Então, my friends used to be cool. Eles costumavam ser legais, mas agora não são mais. Então, sempre que você vê esse used to be ou used to, a gente tá se referindo a coisas do passado, beleza? Ó, vamos ver aqui o que o pessoal falou. Vou abrir aqui o chat pra vocês verem também, eu acho que dá pra ver. Não sei. Vou botar pra minha câmera aqui, por enquanto. Vamos ver aqui, deixa eu abrir, peraí. Ó, o Paulo falou assim, ó. I really liked this form of class, great. Thanks, Paulo. Your feedback is very important for me, because I wanna teach you with something that you really like. Because if I teach you with something that people hate doing, it's not going to be worth it. Não vai ser, não vai valer a pena, né? Nice. Aí depois, Duda, muito bom. That's nice, Duda. I appreciate it. Victory, my student. Victory tá arrebentando aí no curso. Cara, é muito bom. Congrats, Victory. Mila, ótimo. Thanks, Mila. I'm always here to help you. Caio falou, I like this class because the content is foreign and it forces me to learn more of English. Ok? Então, o conteúdo é mais gringo, né? Isso aí, cara. Tipo, eu sempre vou trazer... Você vê que nas lives, tanto nas lives, eu tento trazer os gringos, os nativos, né? Pra gente falar. Porque, assim, eu vejo muita gente querendo aprender inglês, mas a pessoa vai pras escolas lá e tudo mais. Tem elas, mas ela sempre tem acesso ao leveled content, que é o conteúdo adaptado, que é aquele conteúdo, assim, que, meu, é bom, mas não é o conteúdo real, que se você for viajar, você vai ver, né? Se você for assistir um filme, você vai conseguir entender. Então, eu sempre tento buscar, dar as aulas, passar um conteúdo pra vocês que seja da vida real. Por exemplo, falar com o nativo é real life. As contractions, a gente falou sobre contractions na terça-feira, aquilo era real life. Isso aí acontece. Não é coisa que eu falo, I am going to go to Canada. Eu falo, I'm gonna go to Canada. É assim que você vai ver o inglês. Então, é o inglês real life, skin in the game, ok? Ó, só o que eu falei agora, ó, I'm going to, seria o futuro, então eu vou, né? I'm going to go to Canada. Eu vou pro Canadá. Tá formalmente falando? Meu, isso aqui tá perfeito gramaticalmente falando. Mas, meu, fuck grammar. Tipo, não dá essa importância a mais pra gramática. Tipo, seria, I'm gonna go to Canada. Fica uma frase bem mais tranquila pra você falar, né? For you to say. Qual podcast é esse? Galera, eu não coloquei ainda, mas eu acho que tá aí na descrição. O podcast. O podcast tá aí na descrição, é só você clicar, mas ele tá no Spotify. Depois eu coloco o link do SoundCloud, ok? Bom, vamos ver aqui se a galera tá. Acho que tá, vamos ver. Perfeito. Então, galera, ó, deixa eu falar pra vocês. Nossa, já deu uma hora de live? Quanto que deu isso aqui? Onde que eu vejo isso aqui? Bom, sei lá. Mas, ó, vou abrir agora pra perguntas. Se você tem qualquer pergunta, meu, se você aqui chegou pela primeira vez, manda aí. Se você tá começando agora, se você já tem uma noção. Ou se você tiver alguma dúvida, pode mandar que eu vou pegar uns minutinhos pra responder vocês. Fechou? Ah, já deu uma hora e sete de live, bastante coisa, hein? E outra coisa que eu ia falar também. Ah, em relação às aulas. Galera, as aulas, elas são duas aulas por semana, tá? Então, a primeira delas, ela sempre vai ser na terça-feira, on Tuesday, at 8pm, às 8 da noite, no Instagram. Geralmente, no Instagram, é um conteúdo um pouco mais diferente do que aqui. Vocês veem aqui que o conteúdo é um pouco mais denso, né? Então, é pra quem realmente tá ali na pegada. Agora, no Instagram, geralmente, eu chamo alguém pra falar comigo, às vezes eu falo sobre um tópico mais tranquilo. Tanto é porque eu não tenho nem como mostrar pra vocês imagens, vídeos, podcasts, eu escrevendo. Então, é um conteúdo mais suave de Instagram, tá? Então, é bem mais tranquilo de ser acompanhado. Agora aqui, ó, é porrada mesmo. Conteúdo de quinta-feira às 20 horas. Vocês vão perceber que é um conteúdo bem mais... Não é mais difícil, mas é um conteúdo mais denso. Por exemplo, a gente levou uma hora aí, analisando o podcast, pra eu explicar pra vocês, pra vocês entenderem as expressões e tudo mais. Mas, toda quinta-feira eu tô aqui, beleza? Galera, especialmente na semana que vem, a gente vai ter live na segunda também, tá? A gente vai ter live... Uma aula, né? A gente vai ter aula na segunda, terça e quinta. Então, segunda vai ser no YouTube também. Eu vou explicar, meu, os segredos, assim. Todos os segredos que eu utilizei pra aprender a língua passo a passo ali, que eu usei desde o começo. E também vou te explicar as 10 expressões que você precisa. You must know if you wanna understand the real English. Você precisa saber se você quiser aprender o inglês real. Então, nessa aula de segunda vai ser isso. O passo a passo que eu segui mais as 10 expressões. E ainda na segunda eu vou abrir as inscrições pro meu curso. Então, se você tiver interesse e quiser ter o meu acompanhamento, o meu feedback, ou entrar pra comunidade do pessoal do English Abroad, você vai ser bem-vindo. Mas só de vir pra aula você vai aprender bastante coisa também. Aí, terça eu não sei o tópico ainda, mas vai ser no Instagram. E quinta vai ter outra live no YouTube que eu não sei o tópico ainda. Se você tiver alguma sugestão de tópico, me segue no Instagram e me manda um DM, um direct. Me manda um direct que eu leio todos. Então, os tópicos que as pessoas mais pedem eu vou, coloco na lista e faço lives sobre eles. Fechou? Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Qual podcast é esse? A Duda é o meu podcast, tá? Então, eu gravo, tem um podcast, ele chama English Abroad. E é só você clicar no link que tá aqui embaixo. Pra ir lá assistir, mas ele tá no Spotify só por enquanto. E no SoundCloud. Caio, I already want more classes with Chris. Eu vou marcar mais horas com o Chris. I'm gonna schedule some more classes with him. For sure. Com certeza, tá? Então, for sure seria com certeza. For sure. For sure. Good? So, that's it for today, folks. I hope you liked it. So, take a screenshot now. If you want, you can take a screenshot. Então, tira um print. Pra falar tirar um print, a gente fala take a screenshot, ok? Então, tira um print aí, ó. Fica assim, ó. Tirou? Take a screenshot. Tira um print. Tá assim que eu sou maromba. Ó, tirou ou não? Se tirou, beleza. Galera, se vocês chamarem, tipo, sei lá, se postarem, além de vocês me ajudarem, you're gonna help me, e ao mesmo tempo vocês vão chamar mais pessoas aí pra aprenderem com vocês. Quando você tá sozinho, na bagaça, aprendendo alguma coisa, fica um processo bem mais lento, solitário. Agora, se você tem mais pessoas aí fazendo a mesma coisa, estudando, isso motiva. It motivates you. So, it's better because you are not gonna give up if you have other people on the same journey with you. Então, se tiver mais pessoas na jornada com você, mais fácil vai ficar porque um vai motivar o outro. Então, ó, esse print aí que você tirou, posta em algum lugar, posta no seu stories ou manda pra alguém, manda em algum grupo, fala assim, meu, essa live de inglês é top. Se você gostou, né? Não esqueça de deixar seu like aí se você curtiu. Se você não gostou, deixa seu dislike. O que importa é não ficar fazendo nada. Eu odeio pessoa que não faz nada. Meu, não dá like nem dislike, tipo, meio termo. Se você não gostou, aperta o dislike aí. Se você curtiu, aperta o like. Press the like button. And, if you like the content, subscribe to the channel as well. Então, se inscreve pro canal também, que toda quinta eu tô por aqui e eu solto outras coisas também. Ok? So, that's it, folks. I liked it. I like teaching you. It's nice. You talk to me. I don't feel like I'm working because it's just something funny for me. Algo divertido pra me. It's funny. So, I love it. Ok? So, deixa eu ver. Só se tem mais alguma pergunta e eu já sou. Nossa, peraí. Aqui, ó. Nossa, todo mundo rindo aí. Não sei porquê que eu fiz. Sei lá. Só lembrei do teu vídeo caindo. Cara, eu ca... Nossa. Vou nem falar. That's it. Ok? Have a great evening. Have a great Thursday. Tomorrow is Friday. Thanks, God. That will be nice. And I hope you have a great weekend as well. Ok? So... Bye. Where is this?